Canal Caminhos de Luz, buscando a iluminação através de caminhos iluminados. Palestras motivacionais, evangelização, espiritualidade. Participe conosco, inscreva-se e compartilhe os vídeos. A razão fundamental do canal é trazer a palavra de Deus a quantos a desejarem, através de histórias, preces, orações, mantras, poesias, crônicas, leitura do Evangelho e reflexões. Participe! Gratidão!